Olá, galerinha! Bem-vindos a mais uma aula do curso de pronúncia. Vamos lá! Hoje a gente vai falar sobre uma letra muito importante no inglês, que é a letter D. Olha aqui primeiro a posição da boca. Vamos ver todos os sons que essa letra pode ter. No início e no meio da palavra, ela tem um som de D, D mesmo, como do, fazer, dance, dançar ou dança, did, que é o passado de do, né? Fiz. Made, que também é fazer, mas tem aquela diferença do do e do make. Eu posso trazer em um outro momento aqui para vocês, que é bem longo esse tópico, tá? No final da palavra, geralmente a gente pronuncia ela bem suavemente, tá? Sad. Sad. D. Tá vendo? Não é sed. A gente não coloca esse e extra. Sad. Sad. And. And. Wood. Wood. Mud. Mud. Tá vendo? Só um... Bem suave. Sad. Triste. And. E. Wood. Madeira. Mud. Lama. Tá bom? O que que acontece quando ele tá entre dois sons de vogais? Right? Mesma coisa do T, tá? Ele vira um Rzinho. Não é que ele vira um R, mas ele tem um som muito parecido com um R, tá? Que é assim, ó. Judo. 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 Tá vendo? O D é tão suave que parece o R. Se você pronunciar como um R, não tem problema, eles vão entender perfeitamente. Judo. Judo. Mas é como se fosse um D bem fraquinho, ó. Judo. D. D. Judo. Judo. Tá vendo? Aí você aproxima muito com um R. Muddy. 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 Olha a minha língua. Você vai encostar a pontinha da sua língua só, ó. Muddy. 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 E aí parece um R. Muddy. Muddy. Tá vendo? Muddy. Study. 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 Que é estudar. Tidy. 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 Right? Que é arrumar a casa, por exemplo. Right? Perfect. A gente também tem palavras que o D não é pronunciado, tá? Que é o silent D. Como, por exemplo, quarta-feira. Uma palavra muito importante, né? A gente não fala esse D. Simplesmente ignora ele. Wednesday. Wednesday. Inclusive, o E, depois do N, também é mudo. Wednesday. Wednesday. Sandwich. Sandwich. É sanduíche? Dodge. Dodge. Depois a gente tem o som do G. Dodge. Que é você desviar. Desviar o olhar, por exemplo. Handsome. Handsome. Que é um homem bonito, não? He's handsome. A gente não fala esse D aí, tá? Outras palavras. Handkerchief. Handkerchief. Que é um lenço, né? Handkerchief. Edge. Edge. Que é limite, né? Among the edge. Grandson. Grandson. Que é neto. Bridge. Bridge. Que é ponte. Tá? Então, nessas palavras, o D não é pronunciado. Recapitulando no início, ali no meio da palavra, né? Na maioria das vezes, ele vai ter um somzinho de D mesmo. No final, ele vai ser bem pronunciado, bem suavemente, como sad, por exemplo. Tem palavras, né? Quando ele tá entre som de vogal. Que ele se aproxima muito a um R, como study, tá? E também tem palavras, como Wednesday, que o D não é pronunciado. Agora, eu coloquei um desafio aqui pra você. Colocando todos esses sons juntos aqui pra você conseguir pronunciar. Right? O que tá de azulzinho ali é no início. Então, tem um Dzinho mesmo. O que tá ali de azul mais claro, um cinzazinho, é o D suave. O que tá ali de rosa, tá? É o que se aproxima muito ao R. E o que tá ali de vermelho aqui embaixo, ó. Não dá pra ver por causa do fundo. Mas aqui em Grandson, o D é mudo. Tá bom? Então, tenta pronunciar. Eu vou ler e você repete comigo. Dad, did you practice judo with your grandson? One more time. Dad, did you practice judo with your grandson? Well, então foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre a letter D, tá? Letter D. Vejo vocês na próxima. See ya! E aí E aí E aí